Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu fui convidada pelo canal da Léo para estar mostrando as minhas frutíferas aqui no meu quintal referente ao outono. O outono, ele já está indo embora, o outono começa em março e vai terminar agora dia 20 ou dia 21 de junho. Está perto porque passa muito rápido. Então tem algumas frutíferas minhas que ainda tem frutas, outras já estão em dormência. E eu começo mostrando, eu não tenho muitos pés de frutas, mas os que tem aqui eu vou estar mostrando para vocês. Então eu começo mostrando o meu pé de limão. Esse aqui é um pé de limão, ele é bem velho, mas é uma bença de Deus, todo ano carrega, fica carregado. Eu colho bastante e também dou para os vizinhos. E agora, nesse tempo, está fazendo muito bem os limões, não é verdade? Devido a esse problema aí do coronavírus, o limão e o alho, eles dizem que é uma bença, ajuda para quem tem a imunidade baixa. Então ajuda bastante. Então aqui não nos falta suco de limão. Agora eu vou estar mostrando para vocês outro pé de fruta. Já esse daqui, pessoal, é o meu pé de castanha do Maranhão. Ele já deu muito. Olha, ele dá através disso daqui. Só que é muito difícil eu colho mais no chão. Porque ele estoura, aí caem as castanhas, tudo no chão. E vamos estar vendo aqui no chão para vocês verem. Olha o tanto, pessoal, da castanha do Maranhão. Olha, aqui é uma. Aqui é outra. Aqui é mais uma. Ó, aqui é outra. Aqui é mais uma. São muitas, pessoal. Estoura e eu não vejo. Olha a casca dela aqui, ó. Está novinha, ó. Estourou. Então eu faço colher tudo, as que caem no chão. E é através dessa semente, pessoal, que brota. Você explanta e brota com facilidade. E tem muitos aqui no chão para ser colhido. É só colher, lavar, bem lavadinho. E torrar, levar ao fogo e torrar. E depois come. É igual amendoim. Aqui é um pé de banana. Esse daqui é um pé de amora, mas ele está seco. Chega o tempo que ele cai todas as folhas. Depois brota tudo de novo. Já que ele é bem grandão, pessoal, é meu pé de manga. Ele estava bem grande e eu acabei poudando. Agora que está crescendo novamente. Aqui o pé de limão. Já ali é o meu pé de romã e o pé de maracujá. Os frutos ali. É os únicos que ainda estão com fruto. É o pé de romã e o pé de maracujá e o pé de limão. Esse daqui de acerola, mas não tem mais fruta nenhuma. Já aqui é um pé de jabuticaba. Agora ele começou a florar novamente e vai dar novos frutos. Aqui são alguns frutos que já até secou. Secou os passarinhos, comeu e secou. Aí eu jogo aí. Se tiver de brotar, aí brota. E vai ficar carregado. Aqui já é uma verdinha que saiu. Já ali é meus pés de banana. O sol para cima está muito forte, pessoal. Aí quando eu levanto a câmera do celular fica mais escura. E vai ficar carregado. ali o meu pé de mexerica, aqui o pé de acerola, ali é o meu pé de pitanga e o pé de maracujá continua subindo, vai crescendo aonde der pra ele crescendo ele vai indo e aqui o meu pé de mexerica, então esses aqui pessoal são os únicos pés de frutíferas que eu tenho aqui no meu quintal e os únicos que está com fruta somente esses, porque os outros já entraram na dormência então quem gostou deixa um like aí para me ajudar, se inscreva no meu canal, aperte lá no sininho para estar recebendo mais notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, não esqueça de deixar o seu comentário e eu só tenho que agradecer a deus mais uma vez, obrigado senhor, agradeço a leo por ela ser uma pessoa maravilhosa e eu peço a vocês dê uma passadinha no canal da leo, vocês vai adorar, ela é uma pessoa muito boa, tem coisas maravilhosas, plantas muito bonita então dê uma passadinha no canal da leo, então só tenho que agradecer muito obrigado leo e obrigado a todos vocês por curtir o meu canal, não esqueça de deixar o seu like pessoal, é através do seu like que me incentiva a continuar fazendo os meus vídeos e que deus ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, amém e até o próximo vídeo pessoal